Quantos meses demora a elaboração do Manual de Boas Práticas? Esse é o Mayara Vale Responde e essa é a dúvida da Andrea. Bom, Andrea, não dá pra gente saber exatamente quanto tempo que a gente vai levar pra elaborar esse tipo de documento. O Manual é um documento que descreve o estabelecimento, como é e como funciona, ou seja, a sua estrutura e os seus processos. E apesar de a gente descrever as mesmas coisas nos diferentes tipos de estabelecimentos, a complexidade de cada estabelecimento também vai trazer complexidade para o documento. Como assim, Mayara? O tempo que eu levo pra elaborar um manual de uma lanchonete, que é um estabelecimento pequeno, com poucas operações, uma equipe menor, um cardápio mais enxuto e tudo mais, é completamente diferente do tempo que eu levo pra elaborar o mesmo documento para um supermercado, por exemplo. Que tem muitos setores, muitas operações acontecendo ao mesmo tempo, uma equipe gigante. Então, você consegue perceber que eu tenho que pensar que cada local é único e o tempo do processo, a forma como que ele vai acontecer também é única. Que consultoria é um processo personalizado e que eu não posso me basear muito em médias de tempo e até mesmo nem médias de valores, porque cada cliente é um cliente diferente. Então, não se apegue ao tempo que você vai levar pra elaborar o documento, mas sim na qualidade desse documento. Um documento completo, num documento correto, que vai ajudar o seu cliente no funcionamento do estabelecimento dele e no atendimento à vigilância sanitária, tá? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Te vejo no próximo Mayara Vale Responde. Até lá! Tchau!